Música Voltamos com mais um Luz Camera Exploitation para falar novamente dele Satanás Por que Satanás? O que vira mesmo é o Satanás Satan, né? É o capeta, tá possuído pelo demônio, gente O Satã Nada mais lindo do que falar do diabo Vocês são adoradores do capeta mesmo, hein, velho Satan O clima já tá até esquentando Não é tanto Satan Quatro diabinhos aí Cinco capetas Diabinhos Quatro satanais aí Acabou só isso Nossa, Satan Alguma coisa diabólica Nossa adorador de Satan Paulinho O filme é ruim Bom filme, mas o filme é uma bosta As atuações são uma bosta Acho que era o ponto alto do filme É, exatamente Porque o filme todo é um ponto baixo Isso, esse filme não Tá difícil? Tá maravilhoso Quase russo, viu, velho É uma bosta legítima Um filme bem viajadã Que que isso E p... é pro exploitation Homem-prese Car exploitation Pornô chanchada Splater Mockbus Biker movie Que hoje haverá banho de sangue Sangue também enjorando Esse filme que só rola sangue Morais sangrentes Jornos de sangue assim Psss Tchim Tchim São filmes que abusam de sangue Banhada Que é isso? Que é isso? Que é isso? É o brutal def-meta essa aqui Eu quero você Eu quero ver todo mundo Mas só se for pela boceta Se você queria ter participado de surubas Enquanto surubas, N surubas já participou Putaria O que importa realmente é a putaria, cara Ah, putaria Suruba tá interessante Os homofóbicos piram Duas, o tempo todo Ficou de pau duro Não é sacanagem que você queria? Então vai ter Porque o tamanho dos pênis é surreal É isso que você se atenta Solta mais as pirocas Poderia ter umas pirocas grandes Muito que era inventado Cara, eu já tava dando É assim que começa a suruba, cara E as cinco pirocas surreais, cara Quatorze Caralho Não, Paulo O que seriam pirocas surreais? Isso é a piroca do Luiz Bunuel? Boa pirocada toda Você se masturbou pensando nela? Todo mundo tá interessadíssimo na putaria tendo certo Chega Chega Cara, chega, mano Tudo pronto Parabéns Você está flipando Depois Só um papel Eu vou ter Chuap Claro Ludo Nada Te